A partir de agora, motoristas de aplicativo como o Uber e o 99 vão poder se inscrever no INSS para ter direito à aposentadoria, como qualquer outro trabalhador formal. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. Virar motorista de aplicativo se tornou uma alternativa para muita gente que precisa gerar renda em tempos de crise. Só que poucos se lembram de contribuir com a Previdência. E é essencial garantir o presente para depois não se arrepender do passado. Um decreto publicado dá aos motoristas de aplicativo, como o Uber e 99, a possibilidade de estarem inscritos no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Com isso, vão poder se aposentar com as mesmas regras da Previdência Social que valem para outros trabalhadores formais. Mas, para isso, os motoristas precisam regularizar sua situação como microempreendedores individuais, MEI. com remuneração anual de até R$ 81 mil e exige contribuições em valor equivalente a 5% do salário mínimo. Rafael é motorista de aplicativo há dois anos e acha importante contribuir para garantir a aposentadoria no futuro. É bom porque, digamos assim, caso aconteça alguma coisa, algum acidente, alguns imprevistos, digamos assim, nós temos alguma assistência também, né? Não ficamos... é literalmente a Deus dará. Creio que a gente tem que fazer um pé de meia e alguma coisa para aguentar quando a gente não aguenta no futuro mais. Tchau, tchau, tchau.